E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, uma videoaula agora sobre Minecraft. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como vocês tirarem aquela mensagem esquizofrênica do .6.6 que fica ali que o seu Minecraft é pirata e tal. Beleza? Vocês vão baixar o arquivo que vai estar na descrição do vídeo. Beleza? É bem leve. É isso aqui, ó. VM1.6.6 Bom, vocês vão abrir ele. Bom, aqui vai ter dois arquivos. O que vocês vão fazer? Eu vim aqui em iniciar, eu vim em executar e digita aqui, ó, app data. Pra abrir exatamente a pasta do Minecraft. Você vem aqui em .manicraft, vem em .bin, .manicraft, seu... As definições de vírus foram atualizadas. Valeu, hein? Sai. O seu Minecraft vai estar abrindo com o Java. Você vai botar pra abrir com o iRAR. Ó, aí você vai abrir. Beleza. Agora vai ter todos os seus arquivos do Minecraft aqui. Bom, o que vocês vão fazer? Vão arrastar aquele do VM1.6.6 pra cá. Vai dar OK. E pronto. Seu Minecraft já vai não... Não vai mais estar com aquela mensagem. Beleza? É só isso. Espero que tenham gostado. Participe da Comunidade Mundo Virtual. E inscreva-se no canal. Falou. Não vai mais estar com essa mensagem. 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 Obrigado.